Bom, vamos falar de educação agora, porque a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está oferecendo 57 vagas para cursos de mestrado e também doutorado. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com mais de mil vagas abertas para mestrado e doutorado. São 920 vagas para 39 cursos de mestrado e 370 vagas para 18 cursos de doutorado, distribuídas nos Campos de Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá, Chapadão do Sul e aqui da UANA. Para o Campos de Três Lagoas, as oportunidades são para mestrado em Geografia, Letras, Educação e Enfermagem. Para doutorado, o campus oferta vagas em Geografia e Letras. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 20 de janeiro. As aulas terão início no primeiro semestre de 2022.